Música Bem-vindos ao cartaz de fim de semana quando acontece a maior feira do livro da América Latina. Portugal é o convidado de honra da Feira Internacional do Livro de Guadalajara. No México estão mais de 40 escritores, língua portuguesa e de várias gerações. Uma das presenças é a de Maria do Rosário Pedreira, escritora, editora e poeta e também nossa convidada. Muito bem-vinda, Maria do Rosário. Obrigada. Já esteve nesta Feira do Guadalajara? Sim, já estive a convite do México em 2013 porque eles estavam muito interessados de facto em que Portugal fosse o país convidado da Feira e convidaram alguns portugueses para mostrar a Feira e para nós voltarmos e fazermos um bocadinho de lobby para conseguirmos. Mas naquela altura era muito complicado porque estávamos na maior crise em Portugal e portanto só se conseguiu de facto verificar essa presença portuguesa como país convidado este ano. Este ano é muito maior a presença portuguesa, mais de 40 escritores. No entanto, em 2013 já deu para tirar um retrato do que é esta Feira. Que expectativas então para esta edição? Bem, eu acho que para já a Europa está num declínio enorme em termos da leitura e sobretudo da literatura e estes países estão em crescimento. Portanto, é uma oportunidade fantástica para os escritores portugueses participarem numa Feira. Além de ser uma Feira de Negócios, ou seja, de venda de direitos, é uma Feira que tem um programa cultural vastíssimo. Nesse ano que eu fui, lembro-me que a abertura era a Ertha Muller com o Vargas Llosa. Portanto, há que esperar coisas igualmente boas e há que esperar naturalmente o desempenho dos próprios autores portugueses que lá estão presentes, além dos estrangeiros que estão sempre lá. A Maria do Rosário Pedreira também tem uma vasta agenda, uma das iniciativas é ir a uma escola. A Maria do Rosário já foi professora, até fez também coleções de livros infantis ou juvenis. Que expectativa também esse contacto com os miúdos? Eu acho que é muito bom porque normalmente as feiras são sítios para adultos e, portanto, as crianças ficam um bocadinho afastadas dos livros durante a presença dos países convidados. E, portanto, uma maneira excelente de pôr os miúdos do México em contacto com os autores portugueses é justamente levá-los às escolas. E eu acho que isso tem imensa importância porque, aliás, há uma ideia de que o escritor é assim uma figura sagrada e, nesses encontros, os miúdos percebem que, de facto, os escritores são iguais a toda a gente. Apesar da língua ser diferente, no entanto, é esse contacto e essa proximidade, não é? Eu acho que sim e acho que os portugueses são muito... conseguem falar muito bem línguas, têm uma grande facilidade. E, portanto, também com o castelhano a proximidade é grande. Eu penso que isso não vai criar problemas, embora saiba que em algumas situações em que os autores portugueses têm mais dificuldade vai haver tradução simultânea. Também vai participar noutras iniciativas, incluindo colóquios sobre a poesia, também o fado, porque a Maria do Rosário também escreve muitas letras para fado. O que é que se pode esperar também dessas conversas? Bem, eu até estou um bocadinho apreensiva porque tenho um... Juntamente com o Rui Vieira Neri, que é um grande conhecedor do fado, vamos dar uma masterclass sobre os poetas portugueses e o fado. E tenho muita curiosidade de ver porque o salão vai ter 250 lugares, portanto, não sei como é que vamos encontrar essa sala, se vai encher, mas a tradição é que sim, que os mexicanos são pessoas, de facto, muito interessados na cultura dos outros países e, portanto, esperemos que apareça bastante gente. Também vai apresentar um livro de poesia, uma coletânea, que é editado por uma editora colombiana. Sim, eu estive na Colômbia, no Festival de Bogotá, em 2014, surgiu esse interesse e o livro é uma antologia pessoal, ou seja, fui eu que escolhi os poemas para serem editados, a editora é uma editora nova, Puro Pássaro é uma editora que tem livros muito bonitos e, como estava a preparar a edição para o princípio de 2019, porque eu irei ao Festival High Festival em Cartagena das Índias, anteciparam um pouco também para aproveitar esta sinergia do Festival de Guadalajara e fazerem uma apresentação em Guadalajara. E estes festivais literários nos estrangeiros, neste caso no México, também são uma boa montra para se mostrar o trabalho e também para haver conversações para hipotéticas publicações, por exemplo? Sim, evidentemente, porque vão não só todos os editores de língua espanhola da América Latina e de Espanha, portanto há logo stands de todas essas pessoas, como há um centro de agentes e muitos editores de outros países que não estão representados com os seus livros, mas estão a fazer negócios, estão em trânsito, e portanto, obviamente que também esses mesmos editores vão a muita coisa para ver e ouvir os escritores que lá estão. A Maria do Rosário Pedreira é poeta, também escritora de vários genes literários, também editora, também as letras para fado, como é que essa cabeça se arruma para fazer tantas... Não é uma cabeça que se desarruma, mas que se arruma, mas eu tenho em... eu não confundo trabalho com criatividade, portanto, por exemplo, eu considero que fazer letras é um trabalho, ou seja, vem um fadista e pede, eu gostava que me fizesse uma letra sobre isto ou aquilo, e portanto eu considero isso mais um trabalho. Por exemplo, a poesia já não, a poesia é uma coisa que vem quando ela quer e não quando eu quero. E portanto, aí eu separo bastante bem as águas. Agora, é óbvio que indo como poeta, sobretudo autora, a Guadalajara, não vou resistir de dar uma de editora aqui e ali e ver coisas que são interessantes para editar em Portugal, mas também tentar fazer passar a alguns dos autores que publico, evidentemente. E lá está a Maria do Rosário Pedreira, Descobre Novos Talentos, agora nomes já consagrados da literatura portuguesa, o caso do João Toro, do Walter Hugo Mãe, do José Luís Peixoto. Como é que se sente agora também ver estes escritores que cresceram e já são também quase um passaporte de Portugal no estrangeiro? E são mesmo, não é quase, são mesmo, eles estão em todo o lado. Agora, agora dedico-me mais aos que são mais novos para os transformar nisso mesmo. Mas fico, obviamente, muito orgulhosa de ter estado lá no princípio, porque muitas vezes nós vemos um autor que quando começa tem uma extrema dificuldade, porque obviamente é preciso investir muito enquanto editor numa pessoa que começa a pensar, sabe-se lá o que é que vai acontecer, se calhar não vai vender nada, portanto é um risco muito elevado. E muitas vezes esse autor depois funciona muito bem e vem todos os outros editores roubá-lo e oferecer-lhe mais dinheiro. Mas eu gosto de sentir que estive lá no princípio, quando fui eu que acreditei e que os pus a correr o mundo, no fundo. E como é que descobre que um autor há de ser um bom escritor? Já tem aí também alguma fórmula matemática que consegue captar? Não, eu acho que todos os editores têm um bocadinho de faro, digamos assim. Isso faz parte da sua profissão. Mas eu diria que há muitas coisas que concorrem para que um autor se ingre. E a mais importante se calhar é o estilo, ou seja, se um autor como hoje o Walter ou o Gomai ou o José Luís Peixoto quisessem concorrer a um prémio com o pseudónimo, provavelmente os membros do júri reconheceriam imediatamente que os livros eram deles. Isto é o estilo, ou seja, eles têm um estilo muito próprio. E o que faz esse estilo? Podem ser coisas muito diferentes. Podem ser questões de estrutura, podem ser questões de linguagem e, portanto, cada escritor é um caso. E, portanto, não há nada, não há um segredo, não há uma receita para fazer um escritor. Agora, aquilo que eu acho que é notável é que, no fundo, um escritor trabalha com um material completamente usado por toda a gente. É o mesmo com que eu respondo a estas perguntas, ou peço um café, ou deixo um recado. É exatamente essa a matéria que o escritor usa. Só que ele consegue usá-la de uma forma que parece sempre nova. E isso é que faz um bom escritor. É nós lermos um livro depois de séculos de haver livros e parecer-me que aquilo nunca foi feito antes. Isso é que faz o grande escritor. E voltando agora, também a esta Feira do Guadalajara, a Maria do Rosário vai ter, como eu já disse, uma agenda preenchidíssima, mas também já fez a sua própria agenda pessoal, não sei se conseguirá, também de privar com outros escritores e ir assistir a colóquios de outros escritores que lhe digam bastante. Claro. Aliás, nós passamos muito tempo na Feira. Eu, por exemplo, num dos dias tenho um programa ao meio-dia e depois só volto a ter às cinco e meia. Portanto, obviamente, entre o meio-dia e as cinco e meia, vou frequentar e ouvir outros escritores. Aliás, porque nós aqui, quando estamos em Portugal, vemos-nos menos, não é? Estamos menos uns com os outros porque, a menos que haja também um festival, não temos grandes oportunidades de estar juntos. E, portanto, obviamente que vou ouvir as pessoas no Salão de Poesia, o Nuno Júdice, a Filipe Paleal, vou ouvir autores que publico nas suas charlas no Pavilhão de Portugal e vou até, inclusivamente, fora do âmbito dos escritores, vou também, por exemplo, assistir ao Concerto do Camané, que me interessa muito. E, aliás, porque este festival é a literatura ao ponto de partida, mas também há outras artes que se cruzam. Muito obrigada, Maria do Rosário. Eu é que agradeço. Então, a Feira do Livro de Guadalajara vai decorrer no México até dia 2 de dezembro e o primeiro-ministro português, António Costa, também vai estar lá no encerramento oficial da feira para passar o testemunho à Índia, o país convidado da edição de 2019. E assim foi o seu cartaz. Tenha bons espetáculos, boas leituras e um bom fim de semana. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto